Mas não quero combinar a mochada para a série da mão para o irmão que advém com a direita ou a esquerda. Para a Clébida e a Espanha Casa. Mas quem vivou, vivou? Eu partiu, partiu, tem que pôr, só dá demais, mas eu partiu, é festa. Mas quem vivou, vivou? Para quem partiu, partiu, para quem ficou, só dá demais. Mas quem vivou, vivou? É festa. Mas quem vivou, vivou? É festa. Para a série da mão. Pergunta se como isso se deu. Quem não sabe dirá por arrebatamento. Quem não sabe dirá por arrebatamento. A verdade sagrada, a verdade sagrada, a escritura está. Jesus, o teu povo, ele veio buscar. O que não sabe? Toda? Mas quem vivou, vivou? Eu vivi em mais que noi em mais, puxs de ser Felix. A tenth de cor, nãozonai demais. Quando quando aconteça, oiro que vale a noite, eu partiu, 뭔가 a cheia dessa. Akkorakara pra�ar a Tayo da Tayo da Tayo da Tayo, Akkorakara praIo da Tayo da Tayo da Tayo da Tayo da Tayo. Em paz, em paz, em paz, em paz Bezzi, moram, me deixe na casa Collada, te quero, eu vou todo aqui Bezzi, moram, me deixe na casa Acontei, moram, 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 moram! Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá